Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Na sequência agora a gente vai deixar com você um vídeo que a gente tá disponibilizando para que você assista aí. Vem comigo conferir as vantagens dessa Smart TV da LG, gente. Pra começar, olha só essa tela LED de 60 polegadas, que incrível! Além de dar mais elegância pra sua sala, a qualidade de imagem parece até com uma tela de cinema. Afinal, a resolução Ultra HD 4K realça todos os detalhes das cenas. O legal é que ela vem com comando de voz pra deixar esse momento ainda melhor. Por exemplo, é só dizer, procurar canal da Lu no YouTube que você vai me encontrar rapidinho. Adorei! E pros gamers de plantão, essa Smart TV ainda vem com baixo input lag. Pra você conseguir jogar seus games favoritos sem nenhum tipo de atraso nas imagens. E olha, isso faz toda a diferença, viu? Outro detalhe que eu adoro é que as entradas HDMI e USB são ideais pra reproduzir músicas e mostrar as fotos daquela viagem inesquecível pra família e pros amigos de forma bem simples. Isso sem falar que com a conectividade Wi-Fi e o Bluetooth dá pra transmitir vídeos do seu celular direto pra TV. E claro, com muita qualidade. Demais, né? Além disso, esse modelo tem conversor digital, pra você curtir as programações sem ruídos de áudio e aproveitar cada detalhezinho da imagem. Muito bom! E se você gostou desse vídeo, aproveita e se inscreve lá no meu canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Tô te esperando, hein? Tô te esperando, hein? Tô te esperando, hein?